Meu nome é Leomar Jardim Pazinha, eu sou dentista, cirurgião dentista de Porto Alegre. Achei o curso fantástico, assim, muito inovador. Coisas que a odontologia ainda está, vamos dizer, engatinhando, mas está evoluindo nesse sentido. E eu acho que é o futuro da erupção até para a qualidade do profissional, da qualidade de vida do profissional e do paciente, né? De ser, promover a saúde bucal como um todo, né? No paciente.